Música No teu nome divino, no teu nome santo Senhor Pedimos as tuas bênçãos, as tuas graças, as tuas vitórias Sobre a vida das nossas irmãs, sobre a vida dos nossos irmãos Que louvam o teu nome, que engrandecem o teu nome Que vem Senhor ensaiando, que vem batalhando, que vem lutando Pra precipar o teu nome com louvor, com exaltação, com o teu agradecimento Ó Pai querido, abençoa cada um dos grupos Abençoa poderosamente o círculo de oração Abençoa poderosamente o grupo de varões Abençoa poderosamente o grupo de louvor Tremendamente, poderosamente o poder das tuas mãos divinas e santas Em nome do teu filho, prospere na vitória desses outros Mas enriquece na tua alma e do teu poder e da tua unção Em nome do teu filho O que é isso? Legenda Adriana Zanotto